Oi, tudo bem? Tudo bem? Todas as minhas pessoas, toda a minha gente em todo o mundo. Espero que estejam bem. Meu nome é Ovidio Garcia e hoje eu vou estar falando de pessoas que são mal agradecidas ou mal agradecidas. Eu vou estar falando dessas pessoas e de minhas experiências e coisas que eu vi anos atrás. Vamos lá! Então, eu lembro, anos atrás, quando eu ajudava pessoas e elas voltaram para mim com coisas ruins. Mas, eu ajudo pessoas porque eu sei que há muitos mal agradecidos e muitos mal agradecidos. Mas, eu lembro, anos atrás, também, eu li uma história, eu acho, umas frases, umas palavras, um parágrafo. Eu li de um homem que ele estava caminhando e ele viu, eu acho que se diz viu, llama, fogo. E, adiante de llama, ou adiante de fogo, ele viu uma serpiente, ou cobra, adiante de llama. Ele estava perto para morrer. Então, o homem, ele pensou em ajudar a serpiente. Também, outra pessoa, ele estava vendo o que estava acontecendo, ou vai acontecer. Ele viu o homem. Quando ele colocou o mal a ajudar a serpiente. Serpiente, ele pega com dientes e morde o mal do homem. Uma coisa é que a serpiente, como ele vai lutar, ele vai defender com dientes, ele vai morder qualquer coisa que ele vai sentir que sua vida está em perigo. Então, quando o homem colocou o mal a ajudar a serpiente, e ele pegou a serpiente, a serpiente morde o mal. Então, ele solta a serpiente, e ele salvou a vida da serpiente. O outro homem que ele estava vendo, o que aconteceu, ele foi, caminhou a perguntar ao homem, e ele disse a ele, por que você ajudou a serpiente, que é um alimento de fogo, se você sabe que serpiente, como ele vai defender, é morder com dientes? Então, o homem, como ele era um homem sábio, ele respondeu e ele disse ao homem, Eu sei que a serpiente, por natureza, ele vai morder, porque é a maneira que ele vai defender, é a maneira que ele vai lutar para a sua vida, se ele vai sentir que a vida dele está em perigo. Mas, uma coisa é, se eu vou ajudar a serpiente, eu sei que ele vai morder, mas, essa natureza dele, mas, minha natureza, é ajudar, e não importa se a serpiente vai morder meu mal. Agora, o que significa isso? Em minha vida, como você lembra, eu falei, quando eu comecei, de, quando eu ajudo pessoas, muitas vezes, por exemplo, se eu ajudo 10 pessoas, de diferentes maneiras, dinheiro, comida, roupa, negócio, não importa, Eu acho de 10 pessoas, 9, 9, de eles ou elas, são mal agradecidos, ou mal agradecidas. Somente eu acho que uma pessoa, ela vai estar agradecida ou agradecida, porque eu ajude a ele ou a ela, quando eles têm problemas. Mas, uma coisa é que, eu tenho, eu tenho, eu tive, 9, 9, 9, experiências ruins. E você começa a pensar, como você vai ajudar pessoas, se você já tem, muitas experiências negativas, ajudando pessoas, ajudando mal agradecidos, mal agradecidas, mas, como você lembra do parágrafo que eu li da história, eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar outras pessoas, essa é minha natureza, natureza, ajudar pessoas, mas, eu sei que há muitos mal agradecidos, e muitos mal agradecidas, que eles, não vão ser agradecidos, quando uma pessoa ajuda, realmente, para ajudar, porque, uma coisa, muitas vezes, quando uma pessoa ajuda, outra pessoa, a pessoa que ele ajuda, a pessoa que está ajudando, ele vai pensar, que ele está esperando, que essa pessoa volte, como uma coisa mais, que ele ajudou. Essa natureza, essa é uma pessoa que também é mal agradecida, uma pessoa que ajuda, ele também, pode fazer uma pessoa mal agradecida, porque, ou mal agradecida, porque, ele está esperando que essa pessoa volte, com uma coisa mais grande, que ele ajudou. Então, quando eu ajudo pessoas, eu sei que essa pessoa, no futuro, vai ser mal agradecida, ou mal agradecida, mas, eu não vou parar de ajudar outras pessoas. Normalmente, em Estados Unidos, quando você, ou eu, ou pessoas ajudam outras pessoas, eles veem essa pessoa, como uma pessoa fraca, ou fraca, porque, quando você ajuda, eles vão sentir, que você, que você, que você, que você, uma pessoa, que você, uma pessoa deve. E eles vão fazer coisas ruins a você, e você vai descobrir, que essa pessoa é mal agradecida. ou mal agradecida. Agora, para mim, da maneira que eu fui criado em minha casa de meus pais, eu fui criado antigo. Quando uma pessoa me ajuda, eu tenho uma conta com essa pessoa. Somente a conta vai ser fechada se essa pessoa fazer uma coisa ruim a mim. Mas, se essa pessoa nunca fazer nenhuma coisa ruim, todo o tempo eu tenho uma conta com essa pessoa. Eu tenho que ajudar essa pessoa quando ela precisa de minha ajuda. E eu também não vou ser mal agradecido se essa pessoa ajudar-me e vou voltar a ela ou ela com uma coisa ruim. Porque eu fui criado em uma maneira de respeitar as pessoas. Eu lembro, anos atrás, quando eu estava trabalhando diferentes trabalhos. eu estava pensando nesses anos como começar um negócio e eu precisava de dinheiro e trabalhava com diferentes pessoas como independente. Contratista independente, eu acho que você disse. O empregador, empregado independente. mas eu lembro de uma vez escutar uma pessoa falando com outra pessoa de negócio. E ela estava falando de uma coisa que eu acho que no futuro pode causar uma confusão, um problema. Mas um homem, ele respondeu ao outro homem. Ou ele disse esta frase. eu acho que eu vou procurar traduzir de maneira possível que eu possa traduzir. Ele respondeu e disse você vai fazer uma coisa ruim a mim primeiro que eu vou fazer a você uma coisa ruim. Eu acho que se dessa maneira que a outra pessoa ele vai fazer uma coisa ruim primeiro que ele vai voltar e fazer uma coisa ruim primeiro. então eu vivo minha vida de essa maneira que eu penso que quando eu vou fazer negócio com uma pessoa eu estou falando com uma pessoa que não sei de negócio eu vou pensar começo a pensar essa pessoa um dia vai fazer uma coisa ruim a mim antes que eu vá fazer uma coisa ruim a ele ou ela porque da maneira que eu fui criado eu não fui criado para fazer coisas ruins a outras pessoas aunque outras pessoas fazem coisas ruins a mim eu não vou voltar com uma coisa negativa eu vou fazer uma coisa positiva se eles voltam para mim coisa negativa conta de mim com ele está fechado agora eu não vou eu não posso ajudar essa pessoa não mais a conta já está fechada mas outra pessoa nova eu vou ajudar mientras essa pessoa não fazer uma coisa ruim a mim se ela fazer uma coisa ruim a mim já conta fechada então estou muito agradecido por oportunidade de escutar minha informação espero que minha informação ajude a vida de você se você gosta de minha informação compartilhar fazer like enviar mensagem eu posso falar de outras coisas também se eu tenho experiência e você pode escutar meu canal que eu dou dicas em inglês nome do canal é rua americana você pode assistir meu canal se você está procurando estudar inglês então vocês lembram que eu amo todos vocês loucamente todos gostei de um bom dia tchau